Seguem os treinamentos do Parnaíba Esporte Clube no CT Petrônio Portela, visando a melhor preparação para a final do campeonato piauiense diante do River, em jogo que ocorre na capital Terezina. O Tubarão, após realizar alguns treinamentos de condicionamento físico, agora foca nos treinos táticos, comandado pelo treinador Pedro Manta, que constantemente paralisava as atividades para repassar orientações de posicionamento. O técnico Azulino fala da preparação para a grande final do próximo domingo diante do River. Tem tranquilidade, a gente sabe que tem que saber jogar, jogar com precaução, tem um misto de precaução e atrevimento, mas o River é uma equipe trozada e bastante perigosa, que tem grande valor, melhor campanha da competição, então alguns cuidados vão ser tomados. O Parnaíba se classificou para a final do estadual após um jogo dramático no último domingo diante do Caissara. Na oportunidade, o Tubarão só conquistou a classificação na prorrogação, quando conseguiu fazer dois gols. E a partida contra o River também será de muita emoção, segundo o técnico Azulino. Dois equipes grandes, clássicos do estado e aí o fator camisa pesa, tanto o River, a Parnaíba, são equipes bastante grandes, então tem que cuidar, jogo de detalhes, jogo de precaução, jogo que você tem que ter atenção um pouquinho mais apurada. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando nessa situação em jogo, em treino, algumas estratégias que estamos criando para fazer um bom jogo. E para superar a defesa do galo da capital, torcida e jogadores azulinos depositam todas as suas fichas no seu ataque, comandado pelo artilheiro do estadual, o atacante Lecão, que já contabiliza cinco gols na competição. Na verdade, é uma felicidade poder estar conquistando essa artilharia aí e poder estar ajudando a equipe do Parnaíba. E a preparação para o jogo contra o River? Está sendo ótimo, está focado, determinado para chegar lá no domingo e fazer um bom jogo. Obrigado.